Nós estamos no laquecursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar sobre Lei 8.112, aula 3, parte 3. Vamos continuar falando das vantagens e dos direitos dos servidores públicos. E na aula de hoje a gente encerra esse capítulo gigantesco, né? Na verdade é uma sessão inteira e esse capítulo tem, na verdade essa sessão tem oito capítulos. Hoje a gente encerra isso quando for falar do direito de petição. Belezinha? Sussa, Tranquilis, vamos lá, parte 3. A gente vai ver teoria, lei, doutrina e outras normas vinculadas a esses assuntos, exercícios e exemplos. Isso aqui é a solução integrada de estudo, é só aqui no laquecursos.com.br. Beleza? Bora? Bora estudar porque tem muita coisa pra gente ver, né? Licenças, vamos falar das licenças. A gente já falou sobre adicionais, já falou sobre gratificações, já falou sobre indenizações. Agora a gente vai falar sobre licenças dadas ao servidor público. São direitos que o servidor público tem e essas licenças são muito interessantes. Quer ver? Vamos lá. São licenças previstas na lei 8.112, artigo 81 e seguintes. Licenças por motivo de doença em pessoa de família, para tratar de alguém na família. Você, servidor, não está doente. Você está 100%, saúde física e mental 100%, mas na sua família tem alguém que está capengando. Está com algum problema de saúde, algum problema psíquico ou físico, tanto faz. Qualquer dos dois pode rolar. E você precisa prestar assistência a essa pessoa, que pode ser esposa ou marido, pode ser filho. A ideia é justamente oportunizar o servidor o exercício da dignidade, da solidariedade, da fraternidade, de poder, de alguma maneira, fortalecer os laços familiares, prestando assistência àquele da família que precisa. Sua concessão e prorrogação dependem de perícia médico oficial. Não basta simplesmente pedir. Chega e fala, ó, quero uma licença médica para tratar de uma pessoa na minha família doente. Não. Nós temos que oficializar essa situação, identificar a pessoa, identificar a doença e mais, identificar que aquela pessoa necessita de cuidados. Que sozinha a pessoa doente não consegue se tratar, não consegue se cuidar, não consegue exercer as atividades do cotidiano dela. Por exemplo, almoçar, tomar um banho, escovar os dentes, trocar de roupa, né? E aí precisa de cuidados diretos de uma terceira pessoa, né? É vedada a atividade remunerada durante a licença. Pô, se você pede uma licença no Serviço Público Federal para cuidar de alguém na família que está doente e você aproveita esse tempo para trabalhar, existe um certo contrassenso, existe uma certa contradição nisso. Porque você está se afastando das suas atividades profissionais justamente para dedicar o seu tempo a uma pessoa doente em casa. Mas aí quando você consegue esse afastamento, essa licença, você aproveita desse tempo ao invés de cuidar da pessoa que está doente, você vai trabalhar em outro lugar? Aí não faz sentido. Não faz sentido. Se você pode, durante a licença, trabalhar em outro lugar, então você pode trabalhar no seu lugar de origem ali, né? E a história de prestar assistência a alguém é um migué, é um caô, é uma mentira, pode ser uma fraude. E isso tem penalidades severas dentro da administração pública. Porque tem uma coisa que a administração não gosta. Perder dinheiro. E se perder dinheiro com um migué do servidor, nossa, eles ficam doidos, é muito pior, tá? Olha lá. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para prestar serviço militar, licença para atividade política, porque o servidor também pode exercer atividade política ou partidária, inclusive. Licença para capacitação, que era a antiga licença-prêmio, né? Licença para tratar de interesses particulares, licença para desempenho de mandato, com tê de tatu, mandato classista. Vamos analisar primeiro agora, motivo de doença na família. O doente é alguém da família do servidor, um cônjuge, companheiro, os pais, os filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional. Olha que bacana isso, né? Dependente que conste dos assentamentos funcionais e dependa financeiramente e economicamente desse servidor. Quando a gente fala dependente, eu posso estar falando de um primo, de um tio, de um, sei lá, um parente distante, de um agregado, né? Que vive lá com a família e depende economicamente desse servidor e consta lá nos registros funcionais do servidor como um dependente dele, tá? Então vamos lá, recapitulando. Quem é que pode justificar esse afastamento? Cônjuge, companheiro, os pais, os filhos, padrasto, madrasta, o enteado ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assento funcional. Ó, não precisa ir muito longe pra entender a ideia de dependente. O netinho, tem ali neto? Neto, neta, tem? Não tem. Não tem. O neto pode ser o dependente desse servidor. De repente o filho do servidor faleceu, de repente o filho do servidor não tem condições de criar essa criança e aí o servidor assume a responsabilidade familiar do neto e simplesmente registra ele como dependente dele. Mas pra esse registro dependente basta ir lá e declarar, ó, esse menininho ou essa menininha é minha netinha. Portanto, é meu dependente? Não. A dependência, no caso de crianças ou de pessoas, exige tutela ou curatela. Ou cabeça, exige nutela? Não, cabsudo. Não é nutela. Nutela é um doce muito bom que faz a gente engordar muito. Você tem que fazer muito exercício pra não engordar. Quem come nutela tem que tomar cuidado. Eu tô falando de tutela e curatela. São dois institutos do direito civil que vocês vão ver que é a professora de direito civil. E lá a tutela diz o seguinte, a pessoa incapaz terá um tutor. Por quê? Porque ele não pode exercer os atos da vida civil dele. Da mesma forma, a curatela. O tutor é pra menores de 18 anos e a curatela é pra maiores. De repente você tem lá um primo que não tem pais e ele é tantã. Ele é tantã. Ele não bate bem na cabeça. E você é o curador desse seu primo. Aí você pode registrá-lo como dependente nos seus assentos funcionais. O netinho. Você tem um netinho ou uma netinha? É curatela? Não. Seu netinho lá tem menos de 18 anos e não vai pegar curatela porque ele não é tantã. Vai pegar a tutela. Eu sou o tutor do meu netinho, então ele é meu dependente. Aí você vai lá e registra. Outra coisa interessante. A lei é muito generosa. Ela fala cônjuge, que é aquele que casou no civil lá, bonitinho, né? E fala companheiro. Quem que é o companheiro? Aquele que vive em união estável, que é um regime matrimonial, né? É uma forma de união prevista no Código Civil. O companheiro é aquele que vive em união estável. O que é união estável? Você não casou. Você adjuntou. Vive adjunto, né? Adjodiado. Exatamente. Dividem o mesmo teto como se fosse uma família, mas oficialmente não são casados. Isso se chama união estável. A união estável é constituída para aquelas pessoas que têm interesse em viver sob o mesmo teto e constituir família. Belezinha? Ou cabe assim, tem cônjuge, tem companheiro e a outra. Ou o outro. Opa! A outra ou o outro não entra nessa jogada. Porque a outra ou o outro é uma relação clandestina. Ai, cabeça, o que você está falando, hein? Estou falando do Ricardão, bonitona. Para vocês, Ricardões, né? E vocês chamam as outras de cachorras, né? As cachorras. Então, para esses dois aí, não tem essa guarida, não. Se adoecer, o pobrema é dele. Pobrema é dele. O Ricardão e a cachorra, elas não entram nesse espaço aqui de companheiro. Por que que não entra? Porque companheiro, quando a 8.102 fala em companheiro, está falando de união estável. Que é um relacionamento lícito, regulado pelo Código Civil de 2002. Agora, quando fala da amante ou do amante, é o Ricardão ou a cachorra, aí não entra. Por quê? Porque é uma relação clandestina, ilícita, descoberta das regras jurídicas desse país. Só serve para dar pobrema. Quem já teve, sabe. Eu nunca tive. Graças a Deus, nem pretendo. Porque é só dor de cabeça, pelo que eu sei. Então, olha lá. O cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado e o dependente que vive as expensas do servidor, desde que este dependente conste dos assentos funcionais. Belezinha? A concessão está condicionada à assistência direta e indispensável do servidor. Ou seja, é você, servidor, que tem que estar lá prestando assistência. Não tem outra pessoa. Pô, o companheiro, o cônjuge, não tem uma irmã, um tio, um tio? Não. Mora todo mundo em outra cidade, você é a única pessoa que pode prestar essa assistência. Essas são situações delicadas. Ou o filho, por exemplo, o filhinho é pequeno. Meu filhinho, quando adoecia, hoje ele já não adoece mais, mas quando é pequenininho, é um trem, toda semana pega uma pereba lá, aí você tem que baixar no médico, no ponto de atendimento, aquela loucura. Meu filho, Guilherme, hoje tem 10 anos. Mas quando ele tinha 2 aninhos, muitas vezes não tinha o que fazer. Eu tinha falado, tchau para vocês, estou indo correndo com o menino para o médico, está com febre de 200 graus. E aí eu chegava lá no médico e falava, olha, doutor, eu sei do meu trabalho, vim trazê-lo e eu preciso do atestado. Ele falou, sem problema nenhum, está aqui, você está acompanhando o seu filho. Mas e aí, e cadê a mãe? A mãe não tinha condição de ir, então ia o pai. Mesma coisa com a minha esposa, quando eu não tinha condição de ir, minha esposa ia. O que virava? Licença médica para atender uma pessoa de família. Ah, exatamente, não tinha, minha assistência era direta, meu filho com 2 anos ia sair dirigindo, ia pegar um táxi, um ônibus, um mototáxi, não ia rolar, né? E indispensável, por quê? Porque sou o pai. Pai e mãe são indispensáveis na vida dos filhos. Ou o pai, ou a mãe. A mãe não pode, o pai vai. O pai não pode, a mãe vai. Belezinha? Sussa, entendeu a ideia de assistência direta e indispensável? Ah, mas tem uma terceira pessoa, a avó do moleque que está em casa. Então a avó se vira, porque a preferência é que outra pessoa vá, e não o servidor, para evitar que gere um dano no serviço público. A assistência não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Isso é bacana. A administração é tão focada na ideia de que o serviço público não pode parar, que eu te dou a licença. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor, grande professor, professor top de linha, não é isso? Galera, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir as 107, é isso mesmo, 107 videoaulas do LAC Concurso para o Instituto Federal de Rondônia, de 2016. Então, acesse nosso site, lacconcurso.com.br. Lá nós temos o curso nosso, supercompetitivo, que tem 124 horas e 103 videoaulas por apenas 10 mensalidades de R$ 15,00, menos que R$ 50,00, menos de R$ 1,00 por dia, você vai fazer um curso que tenho certeza que vai te preparar para esse concurso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque eles vão fazer de tudo para você ficar satisfeito aqui no LAC Concurso. Está certo, meus amigos? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio, esse PDF aí, vai lá no nosso site lá, clique lá em documento, você pode fazer o download gratuitamente. Está certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.